Então, amiguinhos, estamos numa feira de brinquedos, como vocês podem ver, e a gente vai escolher uns brinquedos, né, Rafael? Vamos ver se a gente acha uns brinquedos bem legais aqui, né? Vamos ver, Rafael? Então vamos lá, vamos ver o que a gente encontra. O que você já está segurando aí na mão? Mostra para a mamãe. Um dinossauro. Um dinossauro? Que legal! Vamos ver se a gente encontra mais, Rafael? Vamos ver. Olha, amiguinhos, uma feira bem legal que tem aqui em Brasília. A gente vai escolher alguns brinquedos e vamos ver se a gente vai conseguir levar tudo que a gente escolheu, né, Rafael? Olha, só tem brinquedo de bebê. Só tem brinquedo de bebê. Só tem brinquedo de bebê? E você é o que, Rafael? Eu sou bebê. Você não é bebê mais? Não. Ah, entendi. Já é um rapazinho, já, né, Rafael? É um rapazinho. Então vamos ver se a gente encontra umas coisas bem legais por aqui. E o Rafael já viu esse dinossauro e já se encantou por ele. Não larga mais. Olha o jeito. É bonitinho o dinossauro, Rafael? É? É. É? Mas é muito bom porque ele é bravo e ele é muito bravo. Ele é muito bravo? É não, ele é bonzinho. Deixa o like no vídeo, né, Rafael? É. E não esqueça de compartilhar o vídeo com os seus amiguinhos. Vamos ver, vamos ver. Aqui tem bastante opção pra meninas, ó. Bastante coisinhas. Os brinquedinhos pra lirofones. Bastante coisinhas pra meninas mesmo. Nós vamos chegar na parte de meninos. Vamos ver o que a gente encontra, né, Rafael? Olha como ele abraça esse dinossauro. Meu Deus, tá apaixonado pelo dinossauro. Você gostou muito do dinossauro? Vamos achar uns brinquedos pra mais. Vamos, vamos procurar. Vamos ver se a gente encontra uns brinquedos bem legais pra mostrar pros amiguinhos. Ó. Brinquedinho pra bebezinhos. Aqui, chifrasse. Tem aqueles tapetinhos. Olha, tem uma pista legal aqui, hein? Olha essa pista aqui, que legal. É um aeroporto. Olha que legal, amiguinhos. E olha o preço, que legal. Tá bem bacana. Tá bacana. De 349 por 149. Que bonitinho o carrinho, né, Rafael? Olha, tem a luzinha. Que legal. Deixa eu ver. Ah, é um lego. Olha que legal. Mas esse aqui é pra idade de 7 a 12 anos. Esse aqui seria por mão, né, Rafael? Olha, o preço tá legal também. Olha, o preço tá legal também. Você gostou desse? Vamos levar? Vamos. Então, coloca no carrinho. Vamos ver se a gente encontra mais. Né, Rafael? Sim. Nossa. É bem diferente, né? Vamos levar esse também? Então, enquanto isso, vamos procurar mais. Né, Rafael? Já a gente chega lá. Rafael, olha essa Nerf. Aquela uma que lança os carrinhos. Vamos levar? Vamos. Quer levar uma dessa? Certeza? Então, vamos pôr no carrinho uma dessa? Vamos. Pega ela aí. Pega uma dessa aí pra você. Ixi, eu tô achando que esse carrinho já tá ficando lotado demais, hein? É. Não tá dando mais pra você ficar dentro? Não dá mais pra ficar aqui dentro. É. Mas vamos ver o que a gente acha mais, né? É. Nossa, Rafael. Olha que legal que eu achei a pista do Thomas. Vamos levar? Não, eu vou fazer. O quê? Você não é mais bebê? Não. Você é bebê sim. Vamos levar ela? Não. Ah. Então, amiguinhos, esse foi o vídeo de hoje, né, Rafael? Ah. O que aconteceu hoje? É, ele me colocou com muita bicicleta. Ah. Deixa o lado da frente. Deixa o lado da frente. Deixa o lado da frente. Deixa o lado da frente.